Pessoal, novamente é o canal Amantes Docares, meu nome é Thiago Prado e servimos ao primeiro episódio número zero aí da nossa nova série Montando um Aquário de Camarões Comunitário Sim, pessoal, vocês pediram e pediram muito mesmo Quando a gente fez a série de camarões, o primeiro aquário de camarões lá no ano passado, muitas pessoas pediram eu quero colocar peixe, pode colocar, não pode e tal E assim, pessoal, pode colocar, não é tão simples porém, vamos fazer a coisa ficar mais simples porque a gente vai mostrar todo o básico pra vocês que vocês precisam pra conseguir manter aí peixinhos, camarões todos viverem felizes e harmoniosos aqui dentro de um aquário pra vocês, beleza, pessoal? Ansiosos então pro primeiro vídeo da série? Então agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, bom, o vídeo de hoje vai ser meio que um grande unboxing todas essas séries maiores que a gente faz a gente faz unboxing aí pra mostrar no geral tudo que a gente vai usar durante a série os animais que a gente vai colocar, os peixes, os camarões e tudo mais então, meu, hoje vai ser meio que um unboxing geral e mostrar pra vocês os produtos, beleza? E também a gente vai passar pra vocês, galera, durante essa série aí meio que quais são os segredos, entre aspas, pra você conseguir manter esses animais muita gente tem que não consegue assim, não é difícil, mas você tem que seguir algumas regrinhas básicas muito importantes beleza, pessoal? Vamos lá então? Mas antes de ir pro unboxing, pra quem mais inscrito, não se esqueça de ensinar se inscrever no canal, clicar no sininho e alavar dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram que é Mansplotoparismo e no Twitter, que é o Maxplotoparismo agora tá cheio de noção e bora pro unboxing pessoal, vamos começar no começo, né? tô com o display aqui, o aquário vou mostrar pra vocês o que é esse display o que é esse aquário esse display, pessoal, esse aquário a gente chama aquário de display, onde ficam os animais é da Ocean Tech, são aqueles aquários curvos super bonitos deles parece que é um extra clear, apesar de não ser extra clear, tá? mas ele é muito lindo tá sem fundo, tá, pessoal? esse aquário tem 60 de comprimento por 30 de largura por 33 de altura ele tem um total total, total mesmo de 60 litros aproximadamente é claro que descontando o substrato e tudo mais a gente tem em torno de uns 50 mais ou menos por que um aquário desse tamanho? porque como a gente vai ter cardumes aqui cardumes pequenos de peixe o aquário tem que ter um bom espaço pros animais nadarem além de ter a mistura dos camarões e tudo mais então essa é uma litragem pelo menos uns 50 litros é uma litragem encomendada você que quer fazer um comunitário, tá? já esse daqui que tem uns 60 vai ser ótimo assim é claro que não vai dar pra colocar muito animal mas esse não é nem objetivo, pessoal a gente vai colocar os que são mais compatíveis e pra ficar bem bonito o aquário vai colocar os camarões no fundo vai colocar peixes no meio e peixes também de superfície pra quem quiser descobrir onde vende esses aquários o pessoal sempre pergunta desde quando a gente começou a mostrar esses aquários onde que vende, Thiago e tal entre em contato com a Tropical que é a importadora que revende produtos da Ocean Tech a dona da Ocean Tech se você quiser descobrir uma loja próxima que vende esses aquários plus entre em contato com qualicom arroba tropicalimport.com.br beleza? a gente já vai seguir pros outros produtos que são a Tropical, a Hassan e tudo mais mas vamos falar rapidamente sobre a iluminação também, né pessoal? a gente tá usando uma luminária nacional que é da Aqualuna essa é a mesma luminária que tava no meu outro aquário de camarões mas ela é mais própria pra esse aquário do que pra aquele aquele lá ela tava muito grande essa luminária tem 20cm, pessoal e ela dá tranquilamente conta de um aquário de 50 a 60 litros ela tem uma combinação de cores bem legal pro plantado vamos colocar bastante planta aqui pessoal principalmente os musgos né mas ela vai dar conta praticamente qualquer planta que a gente quiser colocar em questão da iluminação como vocês sabem ela é uma luminária nacional que eu falei pra vocês eu vou deixar o contato deles também pra vocês entrarem e contarem na descrição do vídeo caso eu queiram fazer uma luminária com eles descobrir lojas que também fazem a entrega das luminárias deles, tá pessoal? em breve eles vão tá lançando também uma luminária low-tech uma luminária pequena pra qual era pequeno mesmo com o preço mais acessível mas sempre com a qualidade deles com um LED SPREE que são esses LEDs super bem potentes que dá um par bem legal e tudo mais, pessoal então a iluminação vai dar conta mesmo se é uma luminária relativamente pequena ela dá conta dá uma iluminação legal aqui, beleza pessoal? e por enquanto vai ficar com outra luminária lá no nosso aquário lá de camarão do cenário, beleza? beleza vou passar por um importador né, pessoal pra vocês não se confundirem muito tá? vou começar pela importadora do Tropical que a gente usa já faz mais de dois anos das nossas séries né vou começar pela filtragem do aquário eu vou utilizar esse rindion aqui da Ocean Pack que é o HF800 ele é pro aquário que teoricamente é 20 centímetros então vai dar com um tranquilamento a uma deles é 29 centímetros por hora ele é bem legal, pessoal porque, ó vou mostrar pra vocês ele é duplo então dá pra colocar bastante mídia vai caber mídia até não poder mais aqui acho que vamos colocar ele lá na frente pra vocês verem daqui a pouquinho dá o chanteque ainda, pessoal vamos colocar um termostato aí camarões neocaridinhos não sei se eu vou colocar nesse aquário normalmente são tranquilos eu vou manter sem termostato, tá? depois vai testar como dá pra manter com sem termostato mas nesse aquário vai ter que colocar termostato por causa dos peixes que a gente vai colocar são peixes aí mais voltados pro Amazônico e tal então eles dependem de uma temperatura mais quente e por isso você vai colocar neocaridinho não o caridinho porque o caridinho gosta de uma temperatura mais frio e o caridinho aguenta essa variação maior de mais frio a mais quente, beleza? vou deixar aqui depois a gente tira da caixa tudo e coloca lá pra vocês verem dentro do aquário como é que vai ficar, beleza? vou deixar aqui no cantinho falando ainda de Ocean Tech, pessoal a gente vai colocar várias plantas nesse aquário então vamos usar o kit de pinças e arrumador de substrato tipo uma espátula da Ocean Tech que é a panquinha então vai ajudar bastante pra na hora de fazer o plantio colocar as plantas e tal e a espátula pra arrumar o substrato já no próximo vídeo que a gente vai fazer montando o aquário vou deixar aqui e pra finalizar pessoal as rações vamos lá a gente vai utilizar um kit de rações deixar tudo aqui eu explico pra vocês o que vai ser cada uma dessas aqui tá? vamos lá, pessoal essas daqui são as da Tropical tá? essa daqui é da New Life Spectrum a gente vai falar sobre ela uma ração premium muito boa então vamos lá, pessoal as da Tropical eu vou usar uma ração específica pra camarões que a gente já utiliza né? caridina nanistiques que é ração já própria pra camarões neocaridinas e caridinas pros peixes a gente vai utilizar essas três aqui que é da Alio Plus que a gente utiliza no laguinho e também no aquário de discos ela é flakes mas ela também tem a granular de granos nesse caso a gente vai usar de flakes é legal porque ela tem alho na concentração ajuda a competição maior Vitality Color da Tropical também tem a Sashantina ajuda na coloração dos animais principalmente que a gente tá pensando em colocar tetras principalmente foguinho então vai ajudar na coloração deles e aqui a da Alio Plus é a granular que eu mostrei pra vocês falei pra vocês né? que tem a Focus daqui a de grãos ela é um pouquinho maior tipo um chips e porém a Superbit Mini que é uma ração geral pra qualquer peixe água doce praticamente e ela tem grãos bem pequenininhos tanto pros peixes pequenos e até pros camarões mesmo quando sobrar no fundo eles vão adorar pessoal e aí pessoal a gente vai utilizar a New Life Spectrum que é uma ração ela é um pouco mais cara tá? no geral só que ela é uma ração mega premium até que as de marinho você cheira ela tem cheiro de peixe mesmo ou seja boa parte dos ingredientes são de origem natural a origem que os animais realmente cobrem na natureza eu vou usar a New Life Spectrum Ultra Red que é uma ração que fortalece muita coloração principalmente vermelha laranja e tudo mais eu tô usando o meu marinho tá? realçando muito a cor dos peixes que tem esse alaranjado principalmente os palhaços tá? e pros até pros camarões que são mais puxados pro vermelho e tal e pros peixes tetrafoguinho que a gente quer colocar essa ração vai deixar eles muito 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 vermelhinhos vai ficar show de bola outra coisa é que os grãos são muito pequenos muito pequenos mesmo então se a gente pegar peixinhos bem pequenos com certeza eles vão comer muito fácil esse tipo de ração ela não se deposita fácil no substrato ela fica rodando no aquário então ajuda a não ficar sujando muito a água do aquário e apodrecendo beleza pessoal? então essas são as rações que a gente vai utilizar depois durante a série do equipo como cada uma vai ser utilizada e por fim a gente tem uma ração daqui não é uma ração apesar de ser pote de ração que é o Sanital da Toskown é um lançamento dele pessoal que ajuda principalmente antes de colocar o peixe no aquário fazer tipo uma profilax igual a de ferro de coral mas aqui é para peixes pessoal mais para frente a gente vai explicar para vocês ele também tem vários benefícios tem a lua vera que ajuda na regeneração da mocova do peixe e tal se vocês verem aqui é um solzinho azul lembra até um pouquinho vocês sabem o que é do Breaking Bad então a gente vai utilizar também nesse aquário passo 2 pessoal a química a química tão importante aí nesse aquário que a gente mostrou para o aquário os animais se envolvendo super bem e é indispensável para camarões tá pessoal então vamos lá eu vou colocar aos poucos vamos lá colocar esses três primeiros e esse de quarto vamos lá muito importante para camarões que são os minerais que eles usam para o ex-screve deles fazer equidive e tudo mais a gente usou lá no aquário está vendendo muito bem pessoal ideologiando muito isso também vai servir para os peixes a gente sempre fala de minerais isso também vai servir para os dois então é 2 e 1 tem o líquido também acho que eu vou usar em pó pessoal acho que eu vou usar mais em pó por causa que a aquário grande rende mais o pó só tem que juntar na água e tal mais um aqui KH que vai regular o pH para mais alcalino acho que vai regular depois para descer e também para manter o KH mais alto em 4 para manter o pH estável igual a gente fez na outra série de camarões pessoal depois a gente explica para não ficar muito longo o vídeo e o condicionador de água esse aqui é um condicionador de água simples Trinks Antioxidante da Heat Flowers porém ele tem mais algumas formulações para ajudar a remover mais ainda metais que podem ser prejudiciais para os camarões então em vez de um condicionador de água comum a gente vai utilizar o Trinks Antioxidante também como a gente utilizou no outro aquário de camarões e aí pessoal muito importante falei para vocês que eu vou colocar tetras tipo tetapoguinho e tal quando você aumenta o KH você aumenta o pH junto como a gente não pode deixar alcalino você vai ter que deixar em um neutro em pelo menos um 6,8 para manter tanto o camarão quanto o peixe a gente também vai ter que descer esse pH então a gente vai usar um buffer de pH menos que é o pH menos da Heat Flowers que a gente utilizou na nossa série de discos pessoal peixes amazônicos é bem parecido tá? só que em vez de o sal de peixes americanos de peixes americanos tudo mais a gente vai utilizar o sal de camarões nesse caso específico que também vai servir para os dois nesse caso que eu falei para vocês e para as plantas a gente vai utilizar o kit básico aqui que é a fertilização para as plantas e o carbono líquido também da Heat Flowers fertilizante com a planta só incluído e o carbono líquido liquid carbon da Heat Flowers então essa é a química que a gente vai utilizar para esse aquário beleza seguindo aqui pessoal aliás antes de seguir aproveitar eu falei para vocês que eu estou na Heat Point aliás eu não falei eu estou na Heat Point pessoal que é a importadora esse do dor oficial da Heat Flowers que a gente utiliza aí que a gente está montando aqui tem um aquário de bia e tudo mais eu olhei que legal o banheiro que eles têm de camarões aqui para alinhar de camarões completa aqui super bonito né e com a marquinha da Heat Flowers ali atrás é isso aí vamos continuar aqui então pessoal lembrando o contato aí da Heat Flowers pessoal é da Heat Point é Heat Point arroba Heat Point com fom.br tá ah eu esqueci de falar também da New Life Spectrum pessoal é da Aquapro eu vou deixar o e-mail aqui embaixo também para quem quiser saber onde vende mas se não for a internet também vamos lá Indus Pharma agora pessoal eles lançaram finalmente estava esperando o teste em fita deles teste 6 em 1 olha que legal esse teste ele foi medir cloro, pH, GH, KH, nitrito e nitrato tudo de uma vez só muito mais prático eles tem o teste de amônia também em fita que acaba sendo bem legal juntando isso daqui a gente tem tudo que a gente precisa medir nesses dois apesar disso eu também vou usar o teste de pH deles eles também tem um teste de pH quem quiser contestar só o pH eles tem esse teste de pH por fora teste bem baixo vai de 6,2 a 7,5 que é o suficiente para a gente deles também a gente vai utilizar o Waterbill que é o incentivador biológico para proliferar as bactérias todo aquário jogador se a gente está usando o Waterbill deles e para finalizar vamos colocar o substrato perto deles que foi tanto sucesso na primeira série de camarões estamos usando no aquário de disco vai entrar nesse aquário também vamos colocar ele aí para vocês aqui então pessoal substrato fértil aqui da Indus Pharma a gente não vai usar tudo isso daqui é muito substrato esse aquário é que a gente vai montar um outro aquário depois então já vai tudo de uma vez só aqui tem 18kg eles tem um site próprio agora pessoal que é loja.induspharma.com.br tudo isso aqui vocês estão vendo vocês encontram lá pessoal substrato fértil os testes o cica o incentivador biológico os continuadores deles dois, três centímetros de substrato fértil então vai sobrar ainda para o próximo aquário tá pessoal tem um site deles eu vou deixar o contato embaixo caso você entrar em contato mas não faz sem tudo que vocês precisam bora para o próximo então vamos agora para a Malawi-Has pessoal que a filtragem aí a gente vai tomar esse filtro rindeon da Oxantec a gente vai colocar a Holobill que é uma mídia que ela é bem porosa e por dentro ela é oca então se fixa os dois tipos de bactéria aeróbica e anaeróbica então vai reduzir amônio, nitrito e nitrato neste aquário tá pessoal a gente está utilizando em todos os aquários que a gente está montando marinho, doce e tal e está com resultado muito bom todos os aquários com nutrientes muito baixos soluzirados tá pessoal com as mídias da Malawi-Has e além disso a gente vai utilizar o polímero sintético também da Malawi-Has que é o BioWash a gente não vai utilizar o carvão ativado nesse aquário porque vai ter plantas então para não sugar o nutriente sair da planta que a gente vai suplementar a gente vai utilizar o polímero aí para deixar a água mais cristalina e além desses produtos pessoal a Malawi-Has está lançando também substratos inertes que podem eventualmente dar uma leve aqualinizada na água mas não é um tipo de substrato que vai aqualinizar a água tá pessoal vou mostrar aqui para vocês eles tem vários tipos aqui várias cores diferentes olha só que legal eles tem várias cores diferentes desde bege branco, preto e tal então aqui tem uma variedade para a gente montar vários aquários diferentes vai dar para montar vários projetos diferentes fica a gosto do freguês aí a cor que vai usar já que o objetivo desse substrato é basicamente é estética mesmo deixar bonito para o nosso aquário como a gente vai usar um substrato fecho e peixes mais vermelhados e tal a gente não vai utilizar esses castanhos vermelhos então a gente fica entre as opções branco e preto a gente vai utilizar testar aí com esse substrato aqui que é o Blue Moon Grain da Malawi-Has se vocês querem descobrir as lojas aí onde vem esse substrato que não são caros vendem nessas embalagens 3kg eu vou deixar o contato da Malawi-Has eles tem um site deles também para vocês entrarem em contato beleza pessoal é isso então vou tirar aqui e vamos partir para o próximo para finalizar pessoal além das mídias da Malawi-Has também vamos colocar a mídia da Jolkin aquela Eco-BioBlock são aquelas pedrinhas que já tem bactérias incubidas então vai ser legal porque a gente vai utilizar junto com o incentivador da Induspharm então vai ajudar a proliferar essas bactérias são aquelas pedrinhas pequenininhas eu vou deixar inclusive dentro do display do aquário elas podem ser colocadas no display tá a gente está utilizando em todos os projetos nossos também elas são bem bonitinhas inclusive a gente vai utilizar a P que é a pequenininha dentro do nosso aquário vou deixar o contato também da Jolkin nesse também tem um site deles pessoal que é Jolkin.com.br beleza para finalizar finalizar mesmo tem duas coisas que a gente esqueceu de mostrar no comecinho eventualmente principalmente na montagem do aquário que vai subir areia e tal a gente não vai lavar substrato e tudo mais a gente vai utilizar o Aquaclear aqui da Indus da Reflowers para deixar água bem cristalina isso aqui não é o item essencial mas a gente sempre deixa então dá para usar em todos os aquários pessoal então isso aí eu vou utilizar aqui e além disso uma das estrelas do show que são as raízes pessoal as raízes essas são raízes da Ocean Tech são raízes naturais são muito lindas e aí vocês vão perguntar por que está na água e tal porque para tirar o tanino e para deixar elas enxacadas senão elas vão ficar boiando lá no no aquário mas olha que lindas essas raízes são da Tropical aquele e-mail que eu falei para vocês fale com arroba tropicalimport.com do BR é o e-mail que vocês podem entrar em contato para saber onde vende ah Thiago eu não encontro na loja aqui da onde eu moro vende pela internet eles têm contato de lojas que vendem pela internet então essas raízes vão ficar maravilhosamente lindas aí nesse aquário pessoal é isso então vamos finalizar o vídeo e o próximo vídeo não se esqueçam que vai ser a montagem do aquário vai ser daqui a umas duas semanas mais ou menos então aguardem ansiosamente para a montagem desse aquário é isso então pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que tenham curtido a gente faz unboxing geral aí da série então é isso que a gente vai basicamente usar durante todo o decorrer da série aí beleza pessoal é isso então aguardem o próximo vídeo para quem não é inscrito não se esqueça de ensinar o seu canal clicar no sininho lá do dar o like no vídeo também siga a gente no Instagram até mais ENGRE P P P Transcrição e Legendas Pedro Negri